Música Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil E aí, tudo maravilha, tudo beleza, tudo bem com vocês, tudo bem A partir de agora, o Jornal André Amorim, Jornal X, notícias até o fim Edição de quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021 Vamos lá no chefe Presta a pressão sobre Pazuello para a conta de imunizantes Deputado Daniel Silveira é preso após a poluzia ao AI-5 e ataques ao STF Estados Unidos, pastor brasileiro é preso apesar de terrorismo Nova variante do vírus da Covid-19, notificada no Rio Tem maior capacidade de transmissão, seriam especialistas Pedro Paulo busca verbas extras para quitar 13º Só com orçamento, a produtora quebra Confederação dos municípios pede saída de Pazuello do Ministério da Saúde Pelo bem brasileiros Feado de Carnaval Caiotas trocam blocos por praias e barcos e ataques Quer dizer, trocar seis por meia dúzia, né? Vai, gente Na coluna Tech, Futebol Esporte Companhia Liverpool vence o RB Leipzig e fica perto das quartas da Champions Na ausência de Neymar Gols do Fluminense Gols do Fluminense apresentam equilíbrios do Xerém e Experientes Na coluna Gaza Nego Di é eliminado Se você pudesse me dizer Nego Di é eliminado por 98,76% Bate recorde de rejeição Taís, um curso de abraço de Cala Dias após o jogo da Discordia Cumpre seu papel e causa muitas brigas no EV21 Gilberto e Pouca se entendem após iluminação Smith Olha a ela Ander Surak coloca simpone Mostra o resultado na web Netinho criticar sangá-lo Após cantor defender vacinação Recepcionada Maite Proença diz que já se apaixonou por par romântico Acontece Larissa Manoela se pronuncia sobre o fim do namoro Fomos muito felizes Na coluna no WhatsApp A Igreja Inversal instalou 36 barras de alumínio na sua entrada para impedir em vão uma vez de rua E ainda O STF proibiu que Bolsonaro tivesse acesso às mensagens do seu laje Adel Bispo E mais Será que o Facebook admitiu que cometeu um erro ao censurar a hidroxicloroquina? No destaque bizarro Sarah Killer foi a fila da vacina contra a Covid-19 e provoca a revolta nas redes E a última do JAA, uma piadinha para levantar o seu astral Que o nome do mundo começa agora A Manco é parceria além da obra Ô seu Maravilha, chega mais Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica O segredo aqui tá na escalação É tudo a Manco Rapaz, Matias Você é parceiro mesmo, hein? Ficou a Maravilha E usando a Manco, né seu Túlio? É golaço Gulaço Mais uma minha conta A Manco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro Pensou em parceria? Pensou em Amanco Amanco, Amanco Mais uma conta Boa, seu Túlio Tudo isso logo vai passar E a gente sabe que em cada casa e em todo lar A vida segue sim sem parar Conte com a gente sempre que você mais precisar Estamos juntos ao seu lado Com amor e com cuidado Pra abastecer o seu lar Então se ligue Pra ser sempre a sua escolha certa A gente segue de portas abertas Somos meninos Amo, amo, adoro nossa apegação Mas quero mais, quero mais, mais emoção Algo que nos deixe mais quente Que refresque e derreta na minha boca Explode essa sensação Com Valdafrens Eu quero mais eu e você Valdafrens Pra refrescar em um, dois, três Com Valdafrens Vou te beijar sempre outra vez Valdafrens Mas que amigos, friends Chegou o Pix O jeito mais fácil de receber, pagar e transferir dinheiro Com Pix é Rapidix Cai na conta em segundos Com Pix é Facilix É aceito de qualquer banco pra qualquer banco Com Pix é Tranquilix Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana Agora é Pix Fácil, rápido e seguro Experimente! É o Banco Central gerando mais valor para os brasileiros Banco Central Governo Federal Lucas Luco e Pernambucanos Lucas Luco e Pernambucanos Fácil, até umas calça jeans Finalizei a compra e me surpreendi Nem se ela voltasse Nem se ela voltasse eu tava tão feliz Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Tô de roupa nova e grana pra gastar Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Ela não faz feliz Pernambucanos faz Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras M$ Christian Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Ela não faz feliz Pernambucanos faz Eu quero cashback em paz Sou linda, forte, empoderada Do meu jeito, sou assim Lisão do lado, cacheada E você aí? É, você mesmo que está te assistindo Já deu seu like bem gostoso? Não, cara! Dê seu like Assim você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais E nos meios de comunicação, certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó Canal André Amorim O canal chega de vídeos até a fim, certo? Canal André Amorim, simples assim Ah, já deu uma bada lá no sininho? Blim, 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 blim Ó, ative o sininho para receber as notificações Do nosso jornal André Amorim Entre os vídeos aleatórios que eu gravo pra vocês Que me assistem no canal André Amorim Tá bom? E agora, as notícias, por favor Cresce a pressão sobre... Mão de volta e pra você aqui no Jornal André Amorim Cresce a pressão sobre Pazuello para a compra de imunizantes Reunião do Fórum de Governadores vai cobrar de novo o Ministro General Para elaborar um cronograma de vacinação O clima vai esquentar mais para o Ministro General Eduardo Pazuello Com doses de vacina contra a Covid-19 se esgotando Governadores e congressistas preparam uma ofensiva Para acelerar a chegada de novos imunizantes ao país Na quinta-feira, o Fórum dos Governadores se reúne com o chefe da pasta da saúde Na pauta, a cobrança novamente de um cronograma para a entrega das doses Nos aproximamos de 30 dias do início da vacinação Com perspectiva de alcançar apenas 3% da população brasileira vacinada Neste ritmo, não vai se concretizar o plano do governo de vacinar até junho Metade da população, diz o governo do Piauí, Wellington Dias do PT Que ordena o trabalho do Fórum sobre o paciente O Ministro da Saúde afirma que 11,1 milhões de doses já foram entregues Este volume serve para vacinar cerca de 65, ou melhor, 6 milhões e meio de pessoas Segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa Junto à Secretaria de Estaduais de Saúde O número de pessoas vacinadas no país chegou a cerca de 5 milhões no domingo Mas os dados do Ministério da Saúde apontam cerca de 3 milhões de pessoas Que receberam ao menos a primeira dose Sem estrutura Durante a audiência do Senado, na semana passada A Pazuello admitiu que o estágio da contaminação de Chornavales no Amazonas Supera o de todos os demais estados do Brasil Ele também reconheceu que o estado não estava preparado para o colapso do sistema de saúde Culminando na morte de pacientes por falta de oxigênio O Ministro General disse que não há estrutura que aguente este nível de elevação de casos de mortes O aumento previsível vinha também pela sazonalidade do ano Nós estamos no meio do inverno do norte que é a chuva E o momento da chuva no norte aumenta as doenças pulmonais Então esperava-se que houvesse um novo aumento da contaminação neste momento E nós estávamos preparados para isso Mas não para o tamanho do impacto da curva que aconteceu Ninguém estava, argumentou Deputado Daniel Silveira é preso após apologia ao AI-5 e ataques ao STF Alexandre de Moraes despediu no fim da noite desta terça Mandado de prisão por crime inafiançável contra o parlamentar Que mais cedo divulgou vídeo com discurso de ódio contra integrantes da corte Em vídeo divulgado nas redes sociais Minuto Sanches ser preso na noite desta terça-feira Dia 16 O deputado federal Daniel Silveira, PSL do Rio Afirmou que o ministro Alexandre de Moraes Perguntou o mal federal, STF Está entrando numa queda de braços que não poderia vencer Moraes despediu no fim da noite desta terça Mandado de prisão por crime inafiançável contra o parlamentar Que mais cedo divulgou vídeo com discurso de ódio contra integrantes da corte A prisão do deputado não é um procedimento comum Conforme previsto na Constituição Em caso de prisão em flagrante por crime inafiançável O processo deverá ser enviado dentro dos 24 horas para a Câmara A quem caberá resolver sobre a detenção do deputado Na gravação divulgada após a chegada da PF A sua casa em Petrópolis, no Rio Silveira diz que não iria resistir à prisão E que isso iria conduzir para a superintendência da Polícia Federal, no Rio Ministro, eu quero que você saiba que você está entrando numa queda de braços Que você não pode vencer Não adianta você tentar me calar, disse o parlamentar, referindo-se a Moraes Você acha que vai me assustar e me calar? Eu vou colocar um por um de vocês e os seus idios e lugares A prisão do deputado foi determinada no âmbito do enquete sigiloso Que é por ameaças, ofensas e fake news Disparadas contra o ministro do Supremo e seus familiares Moraes entrou em contato com o presidente da Câmara, Arthur Lias, progressista de Alagoas Por telefone, logo depois de assinar a decisão Em uma decisão de oito páginas, Moraes destacou que a conduta parlamentar Revela-se gravíssima, pois atenta contra o Estado Democrático de Direito E suas instituições republicanas Silveira é investigado no enquete que meia financiamento e organização de atos democráticos em Brasília Em junho, ele foi alvo de buscas e apremações pela Polícia Federal E teve esse fiscal quebrado por decisão do ministro Alixâmico de Moraes Em depoimento, o parlamentar negou produzir ou repassar mensagens Que incitassem a animosidade das Forças Armadas contra o Supremo ou seus ministros A gravação que levou Silveira à prisão foi divulgada Após o ministro Edson Fachin classificar como intolerável e inaceitável Qualquer forma de pressão sobre o poder judiciário A manifestação do ministro foi dada Após a revelação de que um crítico general Eduardo de Las Boas Feito em 2018 e interpretado como pressão Para que o Supremo não favorecesse o ex-presidente Lula Teria sido planejado com alto comando das Forças Armadas No vídeo, Silveira afirma que os onze ministros do Supremo Não servem para droga nenhuma para este país Não tem caráter nem escrúpulo nem moral E deveriam ser destituídos para a nomeação de onze novos ministros Fachin, um conselho para você Vai lá e prende vilas boas Rapidão Só para ver Só para a gente ver o negocinho Se tu não tem coragem Porque não tem um Porque você não tem aquilo roxo para isso Vamos dizer outra coisa Principalmente o Barroso Que não tem medo Ele, na verdade, ele gosta daquilo roxo Daquilo bem roxão Vamos dizer outra coisa Continua o deputado Gilmar Mendes Barroso O que é que ele gosta? Daquilo roxo Mas não tem aquilo roxo Vamos dizer outra coisa Fachin Covarde Gilmar Mendes O deputado faz gestos simulando dinheiro É isso que tu gosta, né Gilmarzão? A gente sabe Diz o deputado no vídeo de 2019 O deputado também faz apologia ao AI-5 Em 1964 Foi dado contra o golpe militar Que teve lá os 17 atos institucionais O AI-5 Que é o mais duro de todos Como vocês insistem em dizer Aquele que caçou três ministros Na Suprema Corte Você lembra? Caçou senadores Estaduais Com uma decoração Diz o que é Um recadinho muito claro Se fizer besteirinha A gente volta Após o ataque a banco O confronto com a polícia Deixa dois bandidos mortos Na zona norte do Rio Para realizar o assalto Bandidos usaram explosivos Muitos equipamentos foram destruídos E a vidros espalhados pelo chão Policiais civis trocaram tiros com ladrões Que atacaram uma agência Da Caixa Econômica Federal Na madrugada desta terça-feira de 16 Em Anchieta Na zona norte do Rio Segundo a polícia Dois assaltantes Que participavam da ação Morreram no confronto Os bandidos usaram explosivos Para realizar o assalto Provocando diversos danos A estrutura da agência As placas de gesso do teto Caíram Muitos equipamentos foram destruídos E grupos quebrados Ficaram espalhados pelo chão O ataque aconteceu aproximadamente Às 3 horas da manhã Na Avenida Nazaré Em frente à estação de Anchieta Da Supervia A agência da Delegacia de Roubos e Forços DRF Da Delegacia Especializada em Armas Munições Exclusivas Desarme E da Coordenadoria de Recursos Especiais COI Se dirigiram ao local E houve confronto com os assaltantes Dois bandidos foram baleados Durante a operação E não resistiram Em 2020 A mesma agência Foi alvo de criminosos O caso será investigado Pela Polícia Federal Ainda não se sabe Se os assaltantes Conseguiram levar o dinheiro Que estavam nos caixas Usos de explosivos Para assaltos Cada vez mais comum Nessa segunda-feira de Aquinas Um dia antes do ataque em Anchieta Bandidos também usaram explosivos Para assaltar um supermercado No bairro do Rocha Na zona norte do Rio De acordo com a Polícia Militar Criminosos entraram No estabelecimento Localizado na rua Manere Arrombaram um cofre E roubaram uma quantia de dinheiro Ainda não contabilizada Segundo relatos De uma a duas nas redes sociais Foi possível ouvir o barulho E tem assim o tremor Da explosão nos arredores Causada pelos criminosos Estados Unidos Pastor brasileiro é preso A acusar de terrorismo Douglas Gonçalves Teria enviado um e-mail Ameaçando atirar em funcionais De um supermercado Douglas Gonçalves Pastor brasileiro Foi preso em Massachusetts Nos Estados Unidos No dia 5 de fevereiro A acusar de ameaças terroristas E fraude de identidade Segundo informações O brasileiro Havia sido desligado De uma empresa A serviço de interesse Compras Por meio de aplicativos A ser preso Gonçalves Atribuiu O desligamento A vários funcionários De uma loja Ele fez ameaças Por e-mail De que Ia tirar neles Afirmou o tenente Da polícia de metaphor David Bueno Ou David Bueno Ao Brazilian Times Além das ameaças De que iria entrar Em uma rede de supermercados Atirando contra funcionais Douglas foi acusar De postos de documentos Produlentos Pois usou Uma identidade falsa Enquanto trabalhava Em audiência de custódia Feita no último dia 8 O brasileiro Foi evitido Sem direito a fiança Douglas Gonçalves Está preso Em presídio Insigência máxima Nesta quarta feira Dia 17 Ele passava Por uma nova audiência Onde a justiça americana Ia analisar seu caso No último sábado Entrando em missão ao vivo Feita nas redes sociais A esposa do acusado Defendeu o pastor Ele é um homem Que não tem coragem De matar uma galinha Uma formiga Ele não é essa pessoa Que eles estão falando O FBI disse Que o e-mail Foi enviado à internet Da nossa casa A certeza que eu tenho É que no celular dele Não vai ter provas Contra ele Nem o meu Entraram na minha casa Pogando tudo E não acharam nada Que possam incriminar Sobre esse e-mail De cidadão Tem открывas Tempor Samuel Tempor Samuel Tempor Samuel E 역alde Tempor Samuel Pedro Paulo busca verbas extras para quitar 13º Só com orçamento? A prefeitura quebra A secretária declarou que data de pagamento sairá em breve Mas será divulgada com responsabilidade E ressaltou o risco para as finanças em junho Se o abono for fitado agora, quando o município ainda não tem recursos suficientes para todas as despesas Na coluna da Paloma Saavedra, na coluna do servidor O secretário municipal de fazenda do Rio, Pedro Paulo Fez nesta terça uma longa declaração a respeito do 13º salário De 100 mil servidores ativos e inativos pensionistas Que estão à espera do pagamento Que ia poder dar hoje uma resposta dizendo o prazo Para o calendário de pagamento, mas isso ainda não foi possível Segundo o título lá da pasta O calendário de pagamento da gratificação Sairá em breve, porém de forma responsável Para conseguir arcar com esse gasto Não previsto no orçamento deste ano O secretário ressalta a necessidade De conseguir recursos extraordinários Além de colocar em prática Medidas de ajuste, que já é economia Para os cofres da prefeitura Sem isso, ele ressaltou, a prefeitura Quebraria pagando 13º integral Além dos precatórios Se ficarmos só com o orçamento Loa 2021 Que nos foi entregue A prefeitura pagando integralmente 13º e os precatórios Ela quebra em junho Em junho não tem mais recursos para nada Neste cenário Então é muito importante A responsabilidade desta decisão Que é dizer ao servidor público O máximo respeito a vocês Não é um governo que quer maltratar servidor Mas precisamos ter responsabilidade Para o bem do servidor e para o bem da cidade Vamos em breve anunciar o calendário de pagamento Ao servidor Mas com responsabilidade O secretário disse para anunciar a extra data Ou melhor O secretário disse que para anunciar a extra data É preciso ter uma responsabilidade muito grande O peso é muito grande É quase um bilhão de reais a mais Fora o que já foi pago do salário de dezembro Ele afirmou que um conograma ainda não foi anunciado Por barreiras encontradas pela atual administração Como um orçamento com previsão de 13 folhas salariais Entre as despesas obrigatórias E não com 15 folhas Vencimentos em dezembro de 2020 E mais a maior parte desta em terceiro O salário de dezembro Que não foi pago com recursos de 2020 E sim com recursos que entraram nos primeiros dias Do ano de 2021 Isso dá uma distorção grande Isso nunca aconteceu na prefeitura antes Todas as transações Todos os governos sempre entregaram a chave da cidade Mas no mínimo com recursos em caixa para ser pagos Então este é o primeiro ponto Décimo terceiro também Detalhando O secretário ressaltou Que além do gasto com a folha décimo terceiro De 100 mil servidores A prefeitura terá de arcar com precatórios 100 mil servidores não foram pagos Significa que Significa quase 800 milhões de reais Para citar essa folha Somada a outras despesas Por exemplo Precatórios que decupicaram o valor Dez vezes mais Do que na nossa administração No último governo Também não foi pago em 2020 Sabe quanto significa este valor? 360 milhões de reais Quase um terço da folha de pagamento Assim, segundo ele Não seria responsável Tomar essa decisão agora Sem ter certeza Que algumas medidas de despesas Surtirão efeitos de economia Que nós imaginamos Que nós projetamos Tomar uma decisão dessa De pagar de uma vez só Esse 1 bilhão de reais Isso provavelmente vai levar A quebra do caixa da prefeitura Vai acontecer a mesma coisa Que aconteceu no passado Então nós estamos trabalhando Incessantemente Para que nós possamos já Produzir os efeitos De redução da despesa E aumento de receita Todo trabalho está sendo feito Cruzou Pedro Paulo Contando Que na segunda-feira Teve quase 6 horas No interrupção de reuniões Com o prefeito Para discutir as projeções De caixa E os projetos de lei Que serão enviados à legislativa Nova variante do vírus A COVID-19 Identificada no Rio Tem maior capacidade De transmissão Segundo especialistas A Fiocruz Confirmou na tarde Desta terça-feira Que a nova cepa Do Chornavirus AP1 Foi registrada No estado do Rio de Janeiro A nova variante Do Chornavirus Identificada no Rio de Janeiro Pode ser ainda mais transmissível E atingir pessoas mais jovens É o que apontam Médicos especialistas Em tecnologia No início da tarde Desta terça-feira A Fundação Oswaldo Cruz Confirmou que a nova cepa Do vírus AP1 Foi constatada no estado Após a realização De exames laboratoriais Feitos pelo Instituto Oswaldo Cruz E OC Fiocruz A variante P.1 Foi identificada primeiramente Em Manaus No Amazonas No início do mês de fevereiro Com a ciência capital Manaus Ela foi um transferido Para o Rio de Janeiro Por conta da crise Na saúde do estado do norte Todas essas variantes Sem exceção A da Califórnia Da África Sul Da Amazônica E a outra de Roraima Todas elas São muito semelhantes Porque tem uma mutação No material genético Da proteína AAS Que faz com que ela tenha Uma ligação mais forte Com os receptores Nas vias aéreas O que aumenta a transmissibilidade A AP1 Ainda está sendo analisada Mas se acredita Pelas mutações Que ela já apresentou Que ela seja Muito semelhante A variante inglesa E por isso Seja mais transmissiva Explicou O médico infectologista E epidemiologista Bruno Scarpellini Segundo especialistas Ainda não se tem Estudos comprovados De que a cepa P1 Seja mais agressiva Ou letal Mas os dados iniciais Já apontaram Que a nova variante Pode causar mais doenças E atingir mais óbvias Ela tem capacidade De causar mais doenças Por causa da capacidade De maior transmissão A variante Causa infecção Com cargas viais Bastante elevadas E ela tem uma afinidade Para o receptor Da célula humano Muito maior Do que a cepa original Então ela tem capacidade De causar um maior Número de casos E obviamente De infectar mais jovens Analisou o médico Infectologista Alberto Chubaba Procurada As secretarias Municipais e Estaduais De saúde Não se manifestaram Sobre novas medidas De combate a variante E informaram Que irão falar Apenas na manhã De quarta-feira Do anticolectivo de imprensa Variante veio de Manaus E pode se espalhar Pelo Brasil Após o carnaval Inicialmente A variante Da cepa P1 Foi identificada Em Manaus Amazônia A falta de oxigênio Para os infectados Que estavam internados Nas unidades de saúde Do estado do norte Fez com que Alguns pacientes Fossem transferidos Para os hospitais De outros estados O que provavelmente Resultou na propagação Nova A variante A P1 Surviu desse novo surto Da terceira onda Amazônica Aconteceu uma crise Humanitária Sem respirador E oxigênio Deveria ter sido Um lockdown Em Manaus E uma grande Campanha de vacinação Na região Para ter tentado Controlar essa história A partir do momento Que os doentes Vão sendo transferidos Para outras cidades Do Brasil É natural Que essa variante Comece a ser inclusiva Em outros locais Disse Bruno Scarpellini Com a circulação Nova cepa Do rios No estado Com ainda Mais capacidade De transmissão Da curva Rio 19 E as constantes Aglomiações Reais das doenças De Carnaval No Rio de Janeiro Principalmente Na zona sul Na Lapa E na Barra da Tijuca E na região Dos lagos A preocupação Dos especialistas É de que tenha-se Uma terceira onda Da doença E um aumento No registro De novos casos E ópticos As aglomiações No Carnaval Fazem com que Você tenha um aumento Muito grande Na disseminação Na introdução Das variantes Para que elas Se tornem a cepa Predominante E isso vai ser Um impacto Muito grande Nos próximos meses A gente tem visto Turistas Com pessoas do Rio de Janeiro Pessoas juntas De diferentes bairros Cidades e estados E isso faz com que Dali as pessoas Transmitem Levem para as suas cidades A nova variante Ou tragam aqui Para o Rio Transmitindo Essa cepa Afirmou Albert Jebaba Respeito As regras sanitárias E vacinação São as medidas Recomendadas Por especialistas Para a sociedade De infectologia Do Rio de Janeiro Já é esperado Que essa nova variante Fosse identificada No Rio de Janeiro E a presidenta do órgão A médica Tânia Vergara Reforma Ou melhor Reforça que Mais do que nunca As pessoas devem respeitar As medidas de isolamento social E as regras sanitárias Não foi surpresa Não foi surpresa a detecção Da nova variante As pessoas vão e vêm E com elas Os micro-organismos Que carregam O que precisamos Estar atentos É que a variante P1 É altamente transmissível Ainda não temos Dados suficientes Para dizer Se aquele Que se infecta Com essa cepa Terá uma evolução Clínica mais grave Então o mais importante De tudo É que todos Entendam Que o que precisamos Fazer Para nos protegermos São as bem conhecidas Medidas O uso de máscara Higiene das mãos Evitar aglomiações Declarou Tânia Bergara Outro caminho Para o combate A zona variaz É a vacinação Entre tantos Especialistas Ainda não tem Estudos científicos Conquestos Sobre como As vacinas Já produzidas Iam se comportar Diante das novas variações De zona variaz Mas para o infectologista Bruno Scarpellini A corona variaz Possa reagir melhor Aparentemente A gente só tem Uma vacina no Brasil Que seria capaz De driblar Essa variante Que é a corona variaz De Butantan Por ser uma vacina De virus integral A gente não tem dados Da AstraZeneca Para a P1 A gente tem dados Com a variante Sul-Africana E a inglesa Onde teve uma pequena Perda de eficácia Então é possível Que ela tenha Perda de eficácia E é possível Que ela também tenha Perda com a variante Da P1 Analisou o médico Mas Albert Shebaba Alerta que essa perda Também pode acontecer Com a Colanavac Em relação a Colanavac Essa questão dela Ter um virus inteiro Não significa que Não possa ter Uma perda de eficácia Que vai ter Uma resposta igual Contra todas as variantes Mas Tudo ainda É uma hipótese Precisa do estudo científico Para ser comprovado Confederação dos municípios Pede saída de Pazuello Do Ministério da Saúde Pelo bem dos brasileiros Entidade cita a falta De doses da vacina Contra a Covid-19 Em alguns municípios Como uma das causas A Confederação Ação aos Municípios CNM Divulgou nota Nesta terça-feira Dia 16 Pedindo que o Ministro da Saúde Eduardo Pazuello Seja desligado Para o bem dos brasileiros Seja exonerado Para o bem dos brasileiros Em nota oficial A CNM Afirmou ser necessária Urgente E inevitável A troca do Ministro da Saúde No comando da pasta Afirmando Que o general Não tem condições De conduzir o combate A panda Em nenhum país O documento É assinado Pelo presidente Da CNM Glademia Aude Cita a suspensão Da vacinação Contra a Covid-19 Em alguns municípios Por falta de doses Como uma das causas A CNM Que reúne 5.200 prefeitos Dos 5.565 municípios Do país Diz também Que tem tentado Dialogar com a pasta Que reiteradamente Ignorado Os membros da entidade Por considerar Que a vacinação É o único caminho Para superar A criação intária E possibilitar Retomar o desenvolvimento Comunicação social E por não acreditar Que a atual gestão Reúna as condições Para conduzir Esse processo O movimento Municipalista Entende Necessário Urgente E inevitável A troca de comando Da pasta Para o bem dos brasileiros Diz o documento Feioado de carnaval Caiocas trocam blocos Por praias E parques lotados Praias ficaram lotadas O Rio registrou Variantes Tacovil de 19 Diferente do tradicional Feioado de carnaval A cidade não amanheceu Repleto de confete Ou serpentina Nesta terça-feira Com a máxima De 35,2 graus Os cariocas Trocaram os blocos Por praias e parques No dia em que o município Registrou o recorde De novos casos De covil de 19 8.385 Nas últimas 24 horas A reportagem de um dia Esteve No Parque Madeira Na Zona Norte E flagrou o local Lotável Para o encanador Gasista Edivaldo Gardoso De 51 anos O distanciamento É essencial Mas é necessário Sair para esparecer Eu e minha esposa Cumprimos as determinações E estamos em distanciamento social Isso até afetou O nosso psicológico E por isso Tivemos que sair um pouquinho Ficar dentro De casa direto Não dá Respeitando o distanciamento Dá para fazer O encanador Contou ainda Que pegou a doença No início da pandamia Da pandamia E perdeu o emprego No último ano Essa doença Veio para destruir a humanidade Eu e minha esposa Pegamos covil de 19 E ela precisou ficar No oxigênio Em observação Em outubro Perdi o emprego Chegamos a passar necessidade Mas com a ajuda Dos amigos Estamos seguindo O medo Da doença É muito grande Mas agora Estão desviando Nossa vida Carnaval Vai ter outro ano Neste momento Cada um Tem que se cuidar Não sabemos Quem está ou não Quem está ou não Com a doença Cumpriu Venho à praia Este ambiente Aqui gostoso Família Bem tranquilo Nunca tinha vindo E estou adorando Um dia maravilhoso Um carnaval atípico Mas perfeito Questionada sobre a vacina E a panda E minha Lúcia Contou que Segue na espera Esperando a vacina Para poder sair Para a rua Ficar à vontade Ficar tranquila Se Deus quiser Feado com praia E cheias No Rio Apesar do cancelamento Do carnaval E das restrições Por conta da panda E minha No Chornavaz O jornal O dia Também flagrou A orla Da cidade Lotada De banhistas E pessoas Caminhando sem máscara Nesta terça-feira A máxima Foi de 35,2 Graus Celsius Com sensação De 41,9 Graus Celsius Na exceção Aqui das janelas Na norte do Rio Segundo o sistema Alerta Rio Há a previsão Espanca de chuvas Moderadas De forma isolada Até o final Desta tarde Fio Cruz Confirma a presença De nova cepa Do Chornavaz No estado do Rio A fundação Oswaldo Cruz Fio Cruz Confirmou nesta tarde Desta terça-feira Dia 16 Que a nova cepa Do Chornavaz Foi identificada No estado do Rio de Janeiro A variante P.1 Foi identificada Primeiramente Em Manaus Amazônia A nova cepa Foi comprovada Após exames laboratoriais Fez pelo Instituto Oswaldo Cruz E OC Fio Cruz Não é possível Confirmar ainda Se a transmissão Ocorreu dentro Do próprio estado Ou se o paciente Contaria em viagem Segundo o médico Amil Cartanuri Especialista em genética De micro-organismo E no professor Universidade Federal Do Rio de Janeiro E a TRJ É previsível Que a variante P.1 No Chornavaz Chegaria ao Rio Uma vez Que havia sido localizada Em outras partes do país Como no interior São Paulo A partir de agora É preciso fazer Mais testes E análises De laboratórios Para tentar determinar A prevalência Nova variante Nos casos No Rio A seguir As notícias Nas colunas FEC Futebol De volta Com muita informação Para você Aqui no Jornal André Moinho Jornal cheio de notícias Até o fim Aqui no canal André Moinho Simples assim Tá todo mundo no Mac E todo mundo Tem a sua mania Isso É Maczice A minha Maczice É Molho Ranch Em tudo Sundae Com calda de morango E calda de chocolate Eu quero o Big Mac Com molho extra E piquis extra E você é pequenininho A minha é colocar nuggets Dentro do cheddar Eu gosto de batata Tá todo mundo no Mac Cada um Com a sua Maczice Qual é a sua? É difícil ficar em casa E não poder trabalhar Você que é varejista E teve que fechar as portas Da sua loja O Magalu Quer ser seu parceiro Para você vender pela internet A plataforma parceiro Magalu Tem toda a estrutura Para você vender seu estoque Pelo melhor site do Brasil E você que é autônomo E não tem como trabalhar Pode garantir uma renda extra Seja um divulgador Parceiro Magalu E venda produtos na internet E ganha uma comissão Sem sair de casa O que faz a diferença agora É uma parceria Que te ajuda a continuar Acesse ParceiroMagalu.com E saiba mais Se você trabalha Com alfabetização de crianças Tenho boas notícias O governo federal Por meio do Ministério da Educação Está lançando o curso ABC Alfabetização baseada na ciência Oferecido pela CAPES Em parceria com renomadas Instituições portuguesas O curso faz parte do programa Tempo de Aprender É totalmente gratuito E online Inscreva-se já Em alfabetização.mec.gov.br Para se proteger do coronavírus O governo do estado Adotou medidas duras e importantes Logo no começo da pandemia O Rio de Janeiro Precisou fechar Agora é hora de tomar cuidados Para retomar a vida Use máscara Sempre que sair de casa Lave sempre as mãos E quando não puder Use álcool em gel E nada de aglomeração Uma reabertura responsável Se faz com a prevenção De cada um E o compromisso de todos Governo do estado Do Rio de Janeiro Ok, 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 ok De volta aí pra você Aqui no Jornal André Mourinho Agora com as notícias do esporte Liverpool vence o RB Leipzig E fica perto das quartas da Champions Partida de volta Acontece em 10 de março Na Inglaterra O Liverpool aproveitou duas falhas defensivas Impressionante O RB Latt Venceu o adversário alemão Por 2 a 0 Nesta terça-feira de 16 E ficou muito perto de avançar As quartas de finais Da Champions League Salah e Mané Marcaram os gols O duelo foi na Puskas Arena Em Budapeste Não em Budapeste Foi impedido de entrar na Alemanha Por causa da Panda Emia de Corrêa de 2019 Com o resultado O Liverpool Pode até perder por um gol de diferença Que ainda assim Se classifica a fase seguinte Da competição O Leipzig Sempre finalista Na última edição Terá de marcar 3 gols Para conseguir a vaga No duelo de volta Marcado ao dia 10 de março Em Anfield Na Inglaterra Se for 2 a 0 A favor dos alemães A definição Será nos tênaltis Irregular E muito criticado Pelas falas recorrentes Nos últimos jogos Do campeonato inglês O Liverpool Se recuperou Dos resultados negativos Em sequência Na temporada Com uma atuação segura Consistente E inteligente Os comandados De Irgen Klap Não foram brilhantes Mas Dominaram O adversário E mostraram segurança Na defesa E eficiência No ataque No segundo tempo O time inglês Definiu o triunfo Com 2 gols Em um intervalo De 5 minutos Aproveitando falhas Defensivas Do rival alemão Aos 5 Sabitzer Tentou recuar Para a defesa Mas deu um presente No pé de Salah O atacante egípcio Avançou Até a área E tocou Na saída De Gulatis Para abrir O marcador Aos 13 Foi a vez De Mukiele Entrar Ou melhor Errar o tempo De bola Em lançamento De Jones E deixar A mané Completamente livre Para disparar Invadir A área E concluir No canisterno Ampliando o placar Em Budapeste Na ausência De Neymar Mbappé Lidera Bloco Do PSG Em goleada Sobre o Barça Vitória Por 4 a 1 Com direito A 3 gols Do Aço Francês Deixou Paris Saint Germain Perto da vaga Para as quartas De final Da Liga Dos Campeões Com o Neymar Marficado Paris Saint Germain Da França Contou com o talento De Mbappé Para abrir Uma considerada Vantagem Nas oitavas De final Da Liga Dos Campeões Da Europa No Camp Nou Odeou o Barcelona Por 4 a 1 Primeiro jogo Da série Disputado Nesta terça Feira O atacante Francês Marcou Três vezes Kim Marcou O outro gol PSG Enquanto Messi Descontou Para os Catalães Com o resultado O PSG Pode perder Por dois gols De diferença Ou mesmo Por 3 a 0 No jogo Do dia 10 de março No Parque dos Príncipes Para avançar As quartas de final Da Liga dos Campeões São assim Grandes as chances De o time Parisiense Se vingar Nas dimensões 2013, 2015, 2017 No mata-mata Da Liga dos Campeões Para o Barcelona Além de fazer o PSG Não sentir a ausência De Neymar Com poucas chances De atuar No duelo de volta Mbappé Até mesmo Messi Nesta terça O craque argentino Era a esperança Do Barcelona Por sua grande fase Era o 9 gols Nos últimos 9 jogos E agora são 10 Em 10 Mas embora tenha Marcado o seu time Em cobrança de pênalti Foi muito perigoso Além disso Viu sua equipe Ser novamente Pouco competitiva Em um grande confronto europeu Mais bem organizado O PSG Sobrou no segundo tempo Quando marcou 3 vezes Aproveitou as falhas Da defesa adversária Envolvida em jogadas De velocidade E aproveitou A ótima Atuação de Mbappé Para aplicar Uma goleada No campo O jogo O Barcelona Falou para o jogo Com Dembélé Compondo O de ataque Com Messi E Griezmann Além do retorno De Piquet Ao sistema defensivo Enquanto isso Icardi E Kim Se juntaram Mbappé No setor ofensivo Do PSG E o que seguiu Em campo Com essas formações Foi o time Parisiense Tendo as primeiras Iniciativas de jogo Mas Sem conseguir Impor uma superioridade Claro Sobre o Barcelona Que perdeu uma chance Com o Visma Aos 13 Consegui abrir o placar Aos 26 A arbitragem Pendeu por Sawa Ou Por Sawa Deslocou De Jong Na grande área Messi Bateu alto No campo esquerdo Para fazer um a zero Poderiam até ter ampliado Com Dembélé Na sequência Não fosse um chute Muito fraco Do francês E isso acabou Costando caro Aos 31 Mbappé recebeu Passos de Verratti Cortou Langlet Na grande área E bateu De esquerda Para igualar o placar E teve ótimas oportunidades Para o intervalo Em vantagem Com Mbappé E Kim Mas Também viu Griezmann Perder uma chance Clara Antes do intervalo O equilíbrio Com o meio tempo Ainda Que marcava Tua maior organização Do PSG Não se repetiu Na etapa final Pou criativo O Barcelona Era bastante independente Daí jogadas De bola parada Quase todas Comece Para ter alguma oportunidade Além disso Falhava na defesa E tinha dificuldade Para barrar Mbappé Tanto que ele finalizou Com um perigo longo No primeiro minuto E criou A jogada Que em que Kim Fez Ter Stegen Trabalhar Aos 4 E foi ele Que marcou Os 19 Lançado por Paredes Florencio Grusou para a área Piquet cortou Mas só parcialmente A bola sobre o Prata Que ajudasse Mbappé Só não marcou Os 22 Por causa Da difícil defesa De Ter Stegen Mas voltou Para comemorar Os 24 Paredes Cobrou falta E Kim Encabeceu livre Na entrada Da pequena área Para fazer 3 a 1 O Barcelona Até buscou Diminuir a desvantagem E teve uma chance Com Dembélé E outra Com o Vasco de Navas Na saída do gol Mas deu espaço E o PSG Os aproveitou Aos 39 minutos Traxler Puxou o contra-ataque Acionou um Mbappé Que bateu Da entrada Da grande área No ângulo Para fechar o placar Em 4 a 1 Colando a sua Grande atuação De 3 gols Presidente do Flamengo Comem a marca de Gabigol E De Arrascaeta Que fiquem Por muitos anos Jogadores Completaram 100 jogos Com a camisa Rubro Negra O Flamengo Segue e vive Na briga Pelo título Brasileiro No último domingo Sofreu o Corinthians Maracanã Por 2 a 1 Como se não faltassem Motivos para comemorar Dois jogadores tiveram Um marco especial Nesta partida Gabigol E De Arrascaeta Completaram 100 jogos Pelo rubro negro Que foram homenageados Antes da bola rolar Em entrevista A Flá TV Após a vitória O presidente do clube Rodolfo Landim Elogiou os atletas Chegaram E foram apresentados juntos Estão completando 100 jogos juntos Fomos fundamentais Para toda a campanha Vitoriosa do Flamengo No ano de 2019 E no ano de 2020 Jogadores excepcionais Ídolos da torcida Parabéns Que fiquem aqui Por muitos anos E dando alegrias A torcida Diz o mandatário Tanto Gabigol Quanto Te Arrascaeta Tem marcas expressivas Em suas passagens Pelo Flamengo O atacante Que marcou Diante do Corinthians Chegou a 69 gols Em 100 jogos Já o Uruguaio Tem 20 mais gols E 31 assistências Empresa que opera VAR no Brasileirão Explica a falha No jogo Vasco E Inter O Imotino Foi derrotado Em São João Após ser cobrada Publicamente Pela CBF Na noite de domingo A empresa Hot Eye Que opera O sistema Do árbitro de vídeo VAR No campeonato brasileiro Se manifestou Sobre a polêmica Ocorrida Com o equipamento Durante o jogo Entre o Vasco E o Inter Porto Alegre Em São João E no Rio de Janeiro O sistema Sofreu uma falha No momento Do primeiro gol Do Inter Nacional Aos 10 minutos Do primeiro tempo E não foi possível Confiar seu atributo Dourado E estava impedido No momento Em que cabeceu Para a gente De acordo Com a Hawkeye O problema Foi causado Pelo baixo ângulo Das câmeras Em conjunto Com a sombra Se movendo No campo O que fez Com que Fosse necessário Recalibrar o sistema Enquanto isso Era a A decisão Do rodo Do dourado Que não pode Ser checado Pelo VAR E portanto Foi mantida A decisão De campo Do árbitro E de auxiliar De que o voo Foi pago Embora seja Uma ocorrência Muito incomum No software A equipe Operacional Imediatamente Seguiu o procedimento A recalibrar o sistema O que foi concluído Em poucos minutos Infelizmente Esse processo Não havia sido Concluído Quando a revisão Foi solicitada E as linhas De impedimento Não estavam Disponíveis Para os Explicadores A situação Revoltou o Vasco Que promete Acionar o SPJD Para pedir Anulação A partida Segundo o clube Foi pedido Que uma câmera Da TV oficial Do clube Fosse encheada Do terço final Do campo Com as justificativas De impedir Imagens conflitantes Entre as registradas Por ela E as registradas Pelo VAR Além do problema Ocorrido Com descalibramento Posteriormente A CBF No entanto Resitou a possibilidade De declarar o resultado Da partida Como nulo De sua parte O caso Ainda será analisado Por STJD Para a entidade Apesar da demora Da planha Do sistema A decisão Tomada pela arbitragem De validar o gol Foi correta O que foi verificado Quando o VAR Volteou a funcionar O sistema Estava totalmente Operacional No início da partida Imediatamente Após a recaligração A tecnologia Hawkeye E nossos operadores Contem os mais Aos padrões de qualidade No entanto Situações como essa Nos inspiram A sempre nos dedicarmos No sentido Do aprendizado Na inovação Isso é Empresonismo Comunicado A Hawkeye Ainda se desculpou Pela falha A Hawkeye Gostaria de pedir Desculpas ao CBF E aos torcedores De futebol em geral Por isso que é inconveniente E garantir Que temos o compromisso De inovar continuamente E aprimorar a tecnologia Para tomar Ou tornar Todos os esportes Inclusive O grande jogo de futebol Uma experiência Mais vista E mais emocionante O pedido do VAR Tem poucas chances Para a espera O regulamento do CBF Diz que quando houver Qualquer problema técnico Ou lance Inconquível No bar Prevalecerá a decisão De campo Foi o que aconteceu Em São Januário Neste momento Que recusou a proposta As informações São no site O UOL Aí no segundo site O Alvinegro Só aceita negociar O zagueiro Por 9 milhões de reais Em 50% Dos direitos econômicos O São Paulo Não descarta Fazer uma nova proposta O Botafogo Também recusou Uma proposta Feita pelo Cruz Azul Do México Os mexicanos Ofereceram 400 mil dólares Por um ano De empréstimo Cerca de 2,14 milhões de reais E o valor de compra Estipulado Entre 3,2 milhões De dólares Equivalente a 17,1 milhões De reais E 4 milhões De dólares Equivalente a 21,4 milhões De reais Dependendo do prazo De pagamento Para ter o defensor Gols do Fluminense Apresentam Equilíbrio De xerém E experiência Mestros dos garotos Da base Com veteranos Têm dado resultado Em tricolor Enquanto Torcedores pediram Maior aproveitamento De jovens A categoria de base Durante a temporada A diretoria tricolor Apostou em contratações De jogadores Mais experientes E o Fluminense Marcão Tem apresentado Um equilíbrio Entre juventude E experiência Que traz resultados Se por um lado Martinelli John Kennedy Calegar E Luiz Henrique Dão sangue novo Ao time Nenê Fred E Gide Passam o suporte Necessário Para a garotada Ter confiança Não a toa Os últimos 4 gols Marcados pelo Fluminense No campeonato brasileiro Teve a participação Tanto dos moleques De xerém Na finalização Quanto os mais experientes Na criação Na vitória Por 3 a 1 O Ceará Que manteve o tricolor Na luta Por uma vaga direta Na Libertadores Martinelli John Kennedy E Samuel Granada Lançaram as Balançaram as vezes Após jogadas de Nenê E Gide E no triunfo Por 1 a 0 Sobre o Bahia Luiz Henrique Marcou Após mais uma assistência De Nenê Que também participou No início da jogada De outro gol De um jogo de Marcinelli Na vitória por 3 a 0 Sobre o Goiás Esses meninos Estão muito motivados E temos jogadores Importantes Que deixaram eles A vontade Traz de Nenê Ganso Os meninos Entraram e se sentiam A vontade para criar E fazer tudo Que eles sabem E o resultado Vem aparecendo Acreditamos Nessa experiência Junto com a juventude Estamos fazendo Um fluminense Forte e focado Na região Marcana Outro fator importante Para o crescimento Da galutada Também pode ser Acreditado ao treinador Quando comandava A equipe sub-23 Marcão Trabalhou com Martinelli Luiz Henrique Galegai João Kendi Samuel Ao conhecer Suas características Pôde aproveitar O melhor No profissional O sub-23 Os deu total condição De confiar Nesses meninos Eles vinham jogando Com ritmo de jogo Completou o treinador Na coluna Da Fabio Oliveira A aprisionadora Do Bom Dia Brasil É substituída Às pressas Após descobrir Morte do pai Silvana Ramiro Do Bom Dia Rio Substituiu Ana Paula Arruz Na bancada Do Telejornal Nacional A aprisionadora Ana Paula Arruz Do Bom Dia Brasil Foi surpreendida Na manhã Desta terça-feira De 16 Com uma triste notícia O falecimento De seu pai De Jair Soares A informação Foi confirmada Pela assessoria Na TV Globo Mas A causa da morte Não foi divulgada Ana Paula Precisou ser Substituída Às pressas Pela apresentadora Silvana Ramiro Até a Jornal Nacional Silvana havia Acabado de apresentar O Bom Dia Rio Quando foi comunicada De que precisaria Acumular as suas funções Por enquanto Ana Paula Arruz Ainda não se manifestou Sobre a morte do pai Se você pudesse me dizer Até onde vai a sua fé Nego Di é eliminado Com 98,76% E bate recorde de rejeição Humorista foi o terceiro participante A deixar o BB21 Confirmando que todo mundo já esperava Nego Di foi o terceiro eliminado O BB21 Na noite desta terça-feira Humorista bateu recorde de rejeição E recebeu 98,76% dos votos Superando sua antecessora Patrícia Leite Que teve 94,26% Nego Di enfrentou Sá Que teve apenas 0,37% dos votos E Fiuk Que teve 0,87% Sá teve menor índice de rejeição Da história do programa A gente falou de viver o BB21 Mas talvez tenha criado em vocês erradamente a situação de controle De que vocês têm o total controle? O BB21 é um pouco mais caótico Cada semana é uma semana Ele é mais aleatório Isso é para dizer para vocês serem mais maliáveis Se você escolhe não aceitar as mudanças da convivência Pior para você E aí fica repetitivo Fica muito Fica tipo como se você fosse um planeta E a gente só vive uma face Perde a graça Perde a luz É preciso ter firmeza nas palavras Mas é que também Preciso ter leveza Fio que sai hoje É o Nego Di Diz Tiago Leifert Em seu discurso de eliminação Hoje no caso Terça-feira Já do lado de fora da casa Nego Di se surpreendeu Com sua porcentagem de eliminação Temos alguns assuntos Você fez história no BB21 Você sai com o maior índice de votação da história Diz seu apresentador Sério? Respondeu Nego Di Tiago então perguntou Se Nego Di fazia ideia De por que teve tanta rejeição A ideia que eu troquei Como projeto Rodolfo Eu acho também Que o que está mais atrelado A minha profissão lá fora Diz o humorista O fato de você ter vetado Lucas A prova do líder Foi ruim Explicou Tiago Leifert Alguns temas foram complicados Eu vi pessoas confundindo a gente Porque estavam juntos Porque a minha conduta Era diferente da dele Afirmando Nego Di Ainda um BB Após a eliminação do BB21 Caio com K E Tica Nego Di Se incomodava De não me controlar Comediante Foi eliminado do jogo Com rejeição recorde Na noite desta terça-feira Após a eliminação De Nego Di Do BB21 Os brothers Remancenses Discutiram as mudanças No jogo Carl Conká Por exemplo Avaliou que o humorista E também ex-aliado Tentavam manipular Muitos participantes Ele manipulava muito No sentido De sempre estar Ou de sempre Tentar entrar Na nossa cabeça E muitas vezes Ignorando o processo De evolução Que ficaram Discação com K Que também declarou Que o humorista Não a deixava De pôr suas ideias Logo A rapper A rapper alegou Que Nego Di Também se incomodava Por não conseguir mudar O pensamento dela E de Lumena Ele se incomodou Com o que a Lumena Falou para ele hoje Quer dizer Naquele momento Ele tentou Falar dela Para mim Falou para mim Eu falei Não concordo Ainda um BB Precursor de Lumena Internautas Comparam Personagem de Regina Cazé A participantes Do BB21 Psicóloga do BB Usa termos difíceis E acaba confundindo Atores Assim como A psicóloga Da TV Pirata Lumena Aleluia Está sendo criticada Na internet Por conta Das diversas polêmicas Em que se envolvia O BB21 As falas Descorses A psicóloga Pesquisa do BBJ De Pagodão Baiano Sobre racismo Machismo E homofobia Vieram piada Na web E parece que alguém Previu a figura De Lumena Na televisão Internautas Trouxeram à tona Um quadro Da TV Pirata Em que a atriz A apresentadora Regina Cazé Debate sobre Uma piada No programa Ela atuando Como socióloga Agrippina Inácia Da Universidade de Campinas Critica Parte da piada inicial Eu gostaria de fazer Uma colocação Em nível de crítica Enquanto alerta Nós mulheres Que mais uma vez Nessa anedota Estamos sendo discriminados Aparecendo em uma condição terrível Sendo reduzidos mais uma vez A melos objetos De procriação Diz um vídeo O companheiro de bancada Torcedor do Botafogo Não entende E ela tenta explicar Mas a forma Confusa Cheia de jargonha De falar Faz ele ficar Ainda mais confuso O jogo da discórdia Cumpre seu papel E causa muitas brigas No BB21 Na dinâmica Desta segunda feia Participantes Tinham de montar O pódio da final O jogo da discórdia Desta segunda feia Parecia inofensivo Mas causou alguns climões Entre os participantes Do BB21 Na brincadeira Os participantes Deveriam montar Sua final Dizendo Quem gostaria De ver Ao seu lado Ocupando o segundo E o terceiro lugar No pódio Além disso Os brothers Também deveriam dizer Quem eles acharam Que eles acham Que não tem a menor chance De vencer o reality show Pelo menos Três grandes brigas Foram causadas Com a dinâmica Pouca Não gostou Nadinha de Gilberto Dizer que ela Não tem chance De vencer E os outros Protagonizaram Um enorme barraco Após o programa ao vivo Lúmia Foi bem incisível E até ele ciro Em suas palavras Ao dizer Que Carla Dias Não tem chance De ganhar o programa Que deixou a triste Chateada Ela me chamou De mediu Disse Carla Para Arthur Após a dinâmica E Thaís Que é amiga de todos Mas não é prioridade De ninguém Se acabou de chorar Pelo fato de quase Não ter sido escolhida Para o pódio Nenhum dos brothers Apenas Pouca A colocou em sua final Fiuk Realmente não fez parte De nenhum pódio Já estou acostumado De ser o ator Para Tiago Leifert Confira Os pódios Dos participantes Para Negoti Segundo Em primeiro Negoti Segundo Karol E terceiro Em terceiro Pouca Para quem Não tem a menor chance De ganhar Sabe Para Sara Em primeiro Sara Segundo Gil E terceiro Caio Quem não tem a menor chance De ganhar Negoti Fiuk Em primeiro Fiuk Segundo Caio Com Caio Terceiro Lumena Quem não tem a menor chance De ganhar Arthur Para Juliette Em primeiro Juliette Em segundo Vitube Em terceiro Gil Quem não tem a menor chance De ganhar Negoti Para Projota Em primeiro Projota Segundo Arthur Terceiro Caio Com Caio Quem não tem a menor chance De ganhar Poca Para Carl Com K Em primeiro Com Caio Segundo Lumena E terceiro Poca Quem não tem a menor chance De ganhar Sara Para Lumena Em primeiro Lumena Segundo Carla Com Caio E terceiro Gil Quem não tem a menor chance De ganhar Carla Dias Para Carla Dias, em primeiro Carla Dias, segundo Caminhoso Lucas e terceiro João Quem não tem a menor chance de ganhar, Lumena Para Arthur, em primeiro Arthur, segundo Projota e terceiro Carla Dias Quem não tem a menor chance de ganhar, Fiuk Para Vitube, em primeiro Vitube, segundo Juliette e terceiro Nego Di Quem não tem a menor chance de ganhar, Thaís Para Caio, em primeiro Caio, segundo Rodolfo e terceiro Sara Quem não tem a menor chance de ganhar, Gil Para Rodolfo Imprimeu o Rodolfo, segundo o Caio, terceiro o Caio com Caio Quem não tem a menor chance de ganhar, Thaís Para Camila Imprimeu o Camila, segundo o João, terceiro o Caio a Dias Quem não tem a menor chance de ganhar, Caio Para Pocah Imprimeu o Pocah, segundo o Caio com Caio, terceiro o Thaís Quem não tem a menor chance de ganhar, a Sara Para Gil Imprimeu o Gil, segundo o Sara e terceiro o Juliette E quarto, extra, a Lumena Quem não tem a menor chance de ganhar, a Pocah Thaís recusa abraço de Carla Dias após o jogo da discórdia Cirurgião Dentista ficou chateada por ter sido escolhida para o pós da atriz e nem para o de Camila de Lucas Thaís foi uma das participantes que mais ficou abalada com o jogo da discórdia na noite desta segunda-feira A Cirurgião Dentista ficou extremamente chateada com Carla Dias e Camila de Lucas Porque nenhuma das duas já escolheu para seus respectivos pós Nas dinâmicas, os brothers deveriam dizer quem eles queriam ver ao seu lado no pós da final do programa Chorando muito, Carlos desavafou com as amigas na externa da casa após o fim do programa E disse que não há ninguém que é priorizo no programa Carla Dias tentou se aproximar para dar um abraço em Thaís que recusou Não consigo ainda, disse Tudo bem, espero que essa mágoa passe, respondeu Carla Dias Se debulhando em lágrimas, Thaís contou que sempre foi excluída na escola Mas que lá pelo menos tinha sempre uma amiga que estava ao seu lado Pelo menos eu tinha ela lá É importante saber que tem alguém, disse Muita gente nas redes sociais ficou com pena de Thaís Mas os internautas também relembraram o momento em que Thaís foi extremamente você Com Lucas penteado e o excluiu quando os dois foram sorteados para fazer as compras na semana Thaís disse para Lucas para espalar E disse que ele só devia falar com ela quando ela perguntasse algo a ele Gilberto e Pouca se entendem após a eliminação de Nude Economista e a funkeira protagonizaram um barraco na segunda-feira após o jogo da discórdia O discurso de Thiago Leifert na eliminação de Nude Mexeu com os participantes que continuavam na casa O apresentador falou sobre a necessidade de ser mais leve É preciso firmeza nas palavras Mas é preciso também ter leveza Após a saída de Nude Gilberto e Pouca conversaram na área externa da casa Os dois haviam protagonizado um grande barraco na segunda-feira Depois do jogo da discórdia Não precisa ter guerra Disse Gil Pouca afirmou que procurou Braden na segunda Sem intenção de brincar Estou de peito aberto mais uma vez Disse a funkeira Gil pediu para os porteiros desligados O fundo do meu coração eu quero recomeçar Como se fosse a nossa entrada para aquela porta Aqui eu me perco porque eu sou doido da cabeça Hoje eu fiquei muito mal Olha ela André Surak coloca silicone e mostra resultado na web Modelo e escritor afirma que está cheio de novidades para o BBB20 Ou melhor Desculpa Modelo e escritor afirma que está cheio de novidades para 2021 André Surak está causando nas redes sociais Após uma fase um pouco mais tranquila Voltada para a via religiosa A modelo e escritora deu uma terminada nos seis Ao colocar 590 ml de silicone Em seu Instagram A artista vem postando fotos de potatas Deixando evidente o resultado A barriga da lua também deu um show a parte E na legenda a famosa usou uma frase de John Rockefeller Que diz Não tenha medo de existir do bom para seguir ótimo Na foto Outra coisa que repercutiu foi o tamanho da comissão de frente Repaginada Tempo depois do casamento com Tiago Lopes A modelo revelou nas redes sociais Que colocou silicone e postou uma foto ainda no hospital 590 ml de silicone no peito Está bom meu bem? Brincou a lua Meu peito ficou lindo Eu me amo e me exalorizo Preparando-me para a melhor fase da minha vida e da minha carreira Breve novidades Netinho critica e versangá-lo Após cantor a defender vacinação Decepcionada Ivete falou a favor da imunização contra a Covid-19 em live com Cláudia Leite Joga as armas para lá Traz a ciência Ivete Sangal e Cláudia Leite fizeram a live O trio Ivete, Cláudia e você No sábado de Carnaval Em determinado momento da apresuração Ivete falou a favor da vacinação contra a Covid-19 Joga as armas para lá Traz a ciência Disse a cantora em referência Jair Bolsonaro Que publicou recentemente da Crass que flexibiliza a aquisição de armas de fogo no país Quem não gostou da declaração de Ivete Sangal foi o cantor Netinho, que é apoiador ferrinho Jair Bolsonaro Decepcionado Eu lamento repostar isso aqui, mas as verdades precisam ser ditas Disse cantor ao repostar uma publicação do deputado Bruno Engler A cantora, a roupa Ivete Sangal, desfruta de seguranças armadas, carro blindado e casa em economia enfechada Às vezes a pessoa fica tão distante da realidade do povo Que acha que o mundo é o país das maravilhas Que seu dinheiro lhe proporciona Maitê Proença diz que já se apaixonou por par romântico Acontece A atriz conta que também já levou cantada de atores com quem contra a senhora Maitê Proença contou algumas curiosidades sobre os bastidores de sua vida na televisão A atriz de 63 anos contou que já se apaixonou por par romântico E disse que também já levou cantada de atores com quem contra a senhora Ela acredita que a proximidade no set acaba favorecendo a formação de casais fora das casas Mas, por outro lado, a vida real acaba tornando difícil que esse namoro se venha em frente Já assim, acontece A gente passa meses olhando um no olho do outro Falando aquelas coisas românticas, encostando um no outro O problema é que quando o trabalho acaba A gente percebe que existe uma incompatibilidade muitas vezes Por isso acontecem tantas separações Diz Maitê nos stories do Instagram Sem revelar a identidade do ator por quem se apaixonou Uma internauta perguntou Se algum ator já se empolgou Além da conta ou gravar cenas quentes com ela E Maitê disse que sim A atriz disse que também já tomou iniciativa ao se relacionar com colegas Algumas vezes e outras vezes foi eu quem quis O problema não é querer, o problema é forçar Não é não Diz Maitê Proença foi casado por 12 anos com o empresário Paulo Marinho Que é o pai de sua filha, Maria Entre os atores, seu relacionamento mais conhecido foi Vitor Fazano, que namorou em 1995 O ator é seu pai romântico Na novela Caio Coroa Laísa Manoela se pronuncia sobre o fim do namoro Fomos muito felizes Léo Cidade também comentou o término Uma menina incrível Laísa Manoela e Léo Cidade anunciaram o fim do namoro Os dois ainda não revelaram qual foi o motivo Que os levou ao término Mas se pronunciaram pela primeira vez falando sobre o assunto Eles publicaram stories comentando roupimento E dizendo que desejam o melhor um para o outro Aos fãs que sempre estiveram comigo em todos os momentos Mais uma vez, obrigado pelo maior carinho Em especial por ter nos acompanhado durante esses anos Fomos muito felizes Construímos uma história linda Mas agora seguimos Lembrando sempre Com muito respeito, amor, carinho e admiração Os momentos maravilhosos que nosso encontro nos proporcionou Obrigada de todo o coração da cidade Por ter sido meu namorado, amigo e companheiro Laísa Manoela postou Uma menina incrível, sem dúvida Os três melhores anos da minha vida Você é uma menina de luxo Laísa Manoela Obrigado a todos pelo carinho com a gente Eu só tenho gratidão por esses anos E os últimos anos Amo você Obrigado pela cidade de TV Intervalo, voltamos já Com as notícias das colunas No WhatsApp, destaque bizarro E a última do JA O Jornal André Moinha volta já já Não saia daí não, hein Eu volto com outras informações Aqui no canal André Moinha Um canal cheio de vídeos até o fim Canal André Moinha Simples assim Você sabe o que a flusão tem Tem piso pra sala tem Tem móveis de madeira tem Materiais de construção tem Tem Decorar sua sala também Tem preto como ninguém Só vem Só vem Sua história pode mudar Seu visual pode mudar Seu cabelo pode mudar Mas não pode ressecar Novo Niel Gold Bomba de hidratação chocolate Com extrato de cacau E maxi queratina pra você Uma explosão de hidratação Se quiser jogar Chega de cabelo seco Agora é bomba Vai ser sim ou não Uma dica? A gente pode mudar Mas sem deixar de hidratar Novo Niel Gold Bomba de hidratação chocolate Resultado imediato No trânsito é assim De um lado você respeita Os limites de velocidade Do outro Diminui as chances de um acidente De um lado você não mistura Bebida e direção Do outro você deixa O trânsito mais seguro Se você mantém distância Do motociclista Promove uma boa convivência E se você sinaliza Quando vai trocar de faixa Você protege quem é mais frágil De todos os lados No trânsito só existe um lado certo O lado do respeito E da atenção Perceba o risco Proteja a vida Denatran Governo Federal Quer um seguro A partir de 85 centavos Ao dia E 1,50 por dependente Então fale com a Santa Casa Copacabana Que deixa a sua família Sossegada Temos o melhor plano De assistência funeral E muitos benefícios Para você Sem limite de idade 3 mil reais De indenização Em caso de morte natural E 30 mil Em morte acidental Além disso Sorteios mensais De 30 mil reais Pela Loteria Federal No nosso clube de vantagens Oferecemos descontos De até 80% Em consultas Exames Medicamentos Bem-estar E serviços odontológicos Contamos ainda Com assistência Inventário E auxílio Sexta básica No período De seis meses Tem outro seguro E quer mudar Para melhor Compramos a carência De qualquer plano A atenção igrejas Compramos a sua carência Também Ah, tem um pet Temos planos Para os bichinhos A partir de 5 reais Garanta a tranquilidade Da sua família 3279-8800 Santa Casa Copacabana Com você Viver essa beleza Viver esses sorrisos Viver o que faz bem Viva melhor Viva assim Existem duas maneiras De encarar a força do vírus Assim Ou assim Achar que já está tudo bem Que o vírus está sob controle E que não precisamos mais nos proteger É tapar os olhos para a realidade Não jogue fora todo esforço que já fez Continue usando máscara Higienizando as mãos E evite ambientes com muitas pessoas A gente cansou do vírus Pena que ele ainda não cansou da gente De volta aí para você Aqui no canal André Amorim Agora com as notícias Desmitidas para você A Igreja Universal Instalou 36 barras de alumínio Na sua entrada Para impedir em vão Moradores de rua É verdade que a Igreja Universal Instalou 36 barras de alumínio Na entrada de seu templo em São Paulo Para evitar que moradores de rua Dormissem ali Mas o plano deu errado As imagens voltaram a ficar famosas Na primeira semana de fevereiro de 2021 E mostraram a entrada De um estabelecimento Com várias barras de ferro Espetadas no chão De acordo com o texto Que acompanha essas fotos Após a Igreja Universal A Igreja Universal do Reino de Deus Ter instalado as barras Na entrada de seu templo em São Paulo Para afastar os moradores de rua De sua fachada Acontece que Como podemos ver Na foto seguinte O morador de rua Teria sido mais esperto Colocando seu colchão Por cima das barras Mostrando que o plano da Igreja Foi para a água abaixo As imagens E uma Das versões do texto Foram enviadas Para o nosso grupo do Facebook Quer dizer O grupo de fachas Para que nossos membros Dos membros de fachas Nos ajudassem a descobrir A origem desse fato Será que a história é real? As fotos foram mesmo Tiradas na frente Na Igreja Universal? É verdade ou é mentira? Apesar do assunto Ganhar força Nos compartilhamentos Em fevereiros de 2021 O caso já circula Desde agosto de 2019 Quando a própria Igreja Universal Publicou uma nota Explicando que Essas fotos Não foram tiradas Em nenhuma de suas igrejas A Igreja Universal Do Reino de Deus Explicou ainda Que não afasta pessoas Em situação de rua Mas os auxilia O fato É Que a Igreja Universal Não afasta os mendigos E o restante da população Em situação de rua Mas os auxilia Os voluntários Do programa social Antes da madrugada Por exemplo Levam alimento Roupas e cobertores Para pessoas Em situação de rua Além de serviços de saúde Sane E assistência social e jurídica Os 25.296 voluntários Do grupo Mantido pela Igreja Universal A ajudaram em 2018 1.114.684 homens E mulheres Em situação de rua Hoje As publicações Mais antigas Que encontram Em situação de força Datam de julho de 2019 Quando o Brasil Reddit Começaram a criar memes Em cima das pulsas Do morador de rua Ao burlar o sistema Como você pode ver Essas posteadas De outro ângulo O local Não parece ser No Brasil Uma ampliação da imagem Mostra que o logotipo Estampado nas portas Não é o da Universal Na verdade O logotipo Se refere ao banco francês Carse de Sparring Repercussão negativa Fez a empresa voltar atrás Em julho de 2019 Uma agência do banco Carse de Sparring Instalou barras de ferro Na sua entrada Visando-se Na própria empresa A segurança do banco Em nota enviada A regiões de CNews Um porta-voz Da empresa Justificou A situação é complicada A medida foi tomada Para atender Os padrões de segurança Do banco Além disso O lugar não é Absolutamente adequado Para um CNEA Não é um domínio público Interrimos Junto a prefeitura Associações E o poder público Para que seja Acompanhado e cuidado Após repercussão negativa Nas redes sociais O banco Retirou as barras No mesmo dia Entendemos que isso Pode ofender A forma não foi inteligente E que isso Não correspondia A filosofia de negócio E valores da marca bancária O dispositivo Será totalmente Retiado O mais rápido possível Garantiu Porta-voz O serviço Conclusão As fotos Que mostraram Uma dor de rua Deitada Sobre barra de ferro Foram enteadas Na frente de um banco Em país E não tem nenhuma relação Com a igreja universal Do mundo de Deus O STF Proibiu que Bolsonaro Tivesse acesso A mensagens Dos celulares De Adélio Bispo É verdade Que o Supremo Tribunal Federal Proibido Que a defesa De Bolsonaro Tivesse acesso A mensagens Dos celulares De Adélio Bispo A afirmação Surge nas redes sociais Em diversos sites E blogs E também Em grupos Do WhatsApp Na segunda semana De fevereiro de 2021 Logo após A decisão Do STF De liberar as mensagens Da Operação Lava Jato Aos advogados Do ex-presidente Lula No dia 9 de fevereiro De acordo Com o texto Compartilhado O Supremo Teria permitido O acesso A mensagens Da Lava Jato Mas Esse mesmo STF Teria proibido A defesa De Bolsonaro De saber O que havia Nos aparelhos Celulares Adélio Bispo Acusado De destaquear O então Candidato A presidência Jair Bolsonaro Em setembro De 2020 A publicação Dá a entender Que os ministros Supremos São imparciais Pois deram Ao Lula Algo Que teriam negado Ao Bolsonaro Anos antes Verdade Ou mentira A decisão Segunda turma Da corte Do STF De liberar Os advogados De defesa De Lula Todo o conteúdo Das mensagens Trocadas Entre integrantes Da operação Lava Jato Foi selada No dia 9 de fevereiro De 2021 Por 4 voca 1 A decisão No dia 9 Manteve a autorização Anterior Dada pelo ministro Ricardo Lewandowski Em dezembro De 2020 Mas Fez com que Uma série De desinformação Começasse a se espalhar Pela web Nesse caso Específico O que se espalhou Foi o que o Supremo O Tribunal Federal Não teria dado O mesmo medito Quando o assunto Foi a liberação Ou não Do conteúdo Dos celulares De Adélio Bispo Preso Após esfaquear O então Candidato à presidência Jair Bolsonaro Acontece que Acontece que Essa afirmação É falsa Diferentemente Do que o texto Espalhado afirma A defesa De Bolsonaro Teve sim Acesso A mensagem De Adélio A juiz A segunda Vai afetar O juiz de fora Patrícia Lencarta Eixeira de Carvalho Autorizou No dia 7 de setembro De 2018 Um dia após O atentado Contra Bolsonaro A quebra Do laptop E de mais 4 Apareles celulares De Adélio Bispo Em julho de 2019 A defesa De Jair Bolsonaro Perdeu o último Prazo Para reporrer A decisão Que absolveu Adélio Bispo Da agressão Por considerá-lo Inimputável Em nota Tercebaio Federal Da Justiça Federal Em juiz de fora Afirmou que a sentença Transitou em julgado A sentença Foi proferida Em 14 de junho De 2019 O Ministério Público Federal Foi intimado Em 17 de julho De 2019 E não apresentou Recurso O excelentíssimo Senhor Presidente Da República Que atuou Na ação penal Como assistente Da acusação Foi intimado Em 28 de julho De 2019 E também Não recorreu No prazo legal Por último A defesa De Adélio Bispo De Oliveira Intimada Da sentença Renunciou Ao prazo Recursal Em 12 de julho De 2019 Assim Diz a nota A sentença Transitou em julgado Em 12 de julho De 2019 Não sendo mais cabível A interposição De qualquer curso Casos semelhantes Dezembro de 2020 Como já mostramos Em farsas Diversas vezes Os criadores De fake news Parecem possuir Um método de trabalho Que na maioria Das vezes Repete Alguns padrões Como exemplo Citamos uma checagem Que fizemos Em dezembro de 2020 Quando o Supremo O Tribunal Federal Decidiu Que a vacinação Contra um Ochoa Navarro Pode ser Obrigatória Logo após A decisão Conferida No dia 17 de dezembro De 2020 Por 10 horas a 1 Surgiram publicações Nas redes sociais Afirmando Que o STF Teria considerado Inconstitucional A obrigatoriedade De se vacinar Os imigrantes Venezuelanos Que chegavam Ao Brasil Dois anos atrás Logo após A decisão Proferida No dia 17 de dezembro De 2020 Por 10 horas a 1 Surgiram publicações Nas redes sociais Afirmando Que o STF Teria considerado Inconstitucional A obrigatoriedade De se vacinar Os imigrantes Venezuelanos Que chegavam Ao Brasil Dois anos atrás Mostramos Que essa notícia É falsa E que a vacinação É obrigatória No Brasil Desde 1904 Neste exemplo O setor Ou melhor O teor do texto Compartilhado É diferente O teor do texto Compartilhado É diferente Mas o alvo É o mesmo O STF Em uma das mensagens O objetivo É desmoralizar E descredibilizar A instituição Através de fake news Mostrando com argumentos Falsos Que o Supremo Seria incoerente E partidário Conclusão A afirmação De que Bolsonaro Não teve acesso A mensagens Do celular De Adélio Bispo É falsa Por decisão judicial A defesa do presidente Pôde acessar Tantos aparelhos telefônicos Quanto o laptop Do agressor Logo no dia seguinte Ao do atentado Apesar de afirmar Que ia acontecer A revisão A justiça De inocentar A Adélio Bolsonaro perdeu O prazo Para recorrer E o processo Os trânsito Estão julgados Ou seja Caso encerrado O Facebook Admitiu que cometeu um erro Ao censurar A hidroxicloroquina É verdade Que cometeu um erro Ao censurar publicações Envolver um tratamento Precoce da Covid-19 Com hidroxicloroquina Mas sua decisão A rede social Estaria admitindo Que errou Ao esconder a população A verdade Sobre os benefícios Da droga Na prevenção Da doença Causada pelo Sars-CoV-2 Vários políticos Compartilharam a notícia Dentre eles O deputado federal Felipe Barros Como podemos ver Na imagem abaixo Mas é que isso é verdade Ou é mentira A postagem Dá a entender Que o Facebook Teria reconhecido A eficácia Do uso Da hidroxicloroquina No tratamento Precoce da Covid-19 O que não é verdade Em outubro de 2020 Um usuário Postou um vídeo Num texto em francês Em um grupo Público do Facebook Relacionado a Covid-19 A postagem Do usuário Denuncia que A Agence Nacional De Securité De Medicament Agência francesa Responsável Pela regulamentação Dos produtos Para a saúde Havia proibido O uso de hidroxicloroquina E a hidroxicloroquina Contra a Covid-19 Mas havia autorizado O antiviral Remdesivir A publicação É em resumo Uma crítica A falta De uma estratégia De saúde Na França Que dava autorização Para alguns remédios E não para outros No tratamento Da Covid-19 Ao ser cobrado Pelo Oversight Board Um órgão Formado por Um conselho Que toma decisões De moderação De conteúdo Na plataforma De mídia social O Facebook Criado para lidar Com o recurso Para conteúdo bloqueado Ou removido O Facebook Explicou Que removeu A postagem Pois Ela continha Afirmações Falsas De que existe Uma cura Para a Covid-19 Em sua defesa O Facebook Também disse Que a empresa Ponderou Que deixar a publicação No ar Poderia levar As pessoas A ignorar As posições De saúde Ou A tentar Se auto-medicar Por isso Arrimotou A sugestão Do conselho Que pode ser lida Em uma matéria Do em farsas É que o Facebook Volte atrás Dessa postagem Especificamente Para entender Que o usuário Havia se manifestado Em oposição A uma política Governamental E pretendia Com o seu posto Na rede social Mudar essa política A postagem Do usuário Cita a combinação De medicamentos Que não pode ser Comprada sem receita Na França E por esse motivo O conselho Entendeu Que a manifestação Não incentiva As pessoas A comprar Ou tomar Medicamentos Sem receita Além disso A decisão Do Facebook Segundo o parecer Do conselho Não estava Em conformidade Com os padrões Internacionais De direitos humanos Sobre a limitação Da liberdade de expressão Ao Facebook Foi aconselhado Que volte Com a postagem Marcando-a Como distorcida E que a empresa Elabore novos métodos Para avaliar Publicações Como essa Doutora Simone Gould A notícia Espalhada Nas redes sociais Cita uma publicação Feita pela Doutora Simone Gould Lida do movimento America's Foreign Line Doctors Uma organização política Que se opõe a bloqueios E mandatos De distanciamento social Durante a panda Emia De Covid-19 E promove tratamentos Alegados E não aprovados Para a Covid-19 A Doutora Gould Foi uma das pessoas Presas por participar Da invasão Ao capitólio dos Estados Unidos Em dia 6 de janeiro de 2021 Conclusão A afirmação Compartilhada Nas redes sociais Dá a entender Que o Facebook Ter admitido Que a hidroxicloroquina É eficaz Tratamento Precoce A Covid-19 Na verdade O Facebook Acatou uma sugestão Do seu conselho Que entendeu Que uma publicação Feita em outubro de 2020 Por um usuário Sobre uma decisão Da Agence Nacional De Securité De Medicament Não devia ser removida Mas marcada Como distorcida O conselho entendeu Que a publicação Não encorajava A automedicação Pois a combinação De medicamentos citada Não pode ser comprada Sem receita Na França Serial Killer Fua fila Da vacina Contra a Covid-19 E provoca A revolta Nas redes A serial killer Britânica Rose West De 67 anos Foi vacinada Contra a Covid-19 De forma antecipada Fora da vez Da sua faixa etária Provocando revolta Nas redes sociais Rose foi condenada A prisão perpétua Em 1995 Por ter assassinado 10 pessoas Juntamente com seu marido Fred West Que acabaria se suicidando Antes de o agilamento Em 1970 A maioria dos assassinatos Ocorreu no porão Da casa dos West E muitos corpos Foram enterrados Dentro ou perto Da residência Em Gloucester Na Inglaterra O local Ficou conhecido Como a casa do horror A famosa Foi imunizada Na penitenciária HMP No Hall Em Flockton Na Inglaterra Onde cumpre Onde cumpre A pena máxima Fonges disseram Ao Sam Que Rose Que a obesa Tem problemas de visão E luta Para a surpresa Caso É vista Como extremamente Vulnerável O que a tornou Elegível Para antecipar Sua vacinação A condenada Foi imunizada Antes dos funcionários Da prisão A detenta Teve reação A vacina E precisou Ser acamada De acordo com o Sam Outro detento Célico O astro da música Gary Glitter Condenado Por filofilia Também foi vacinado Mas sem forar A fila Já que tem 76 anos Atualmente Estão sendo vacinadas As pessoas Acima de 75 anos No país No Twitter Internautas Manifestaram Indignação Pela vacinação Atestada Absolutamente ridículo Escreveu Andy Pugh Na rede social Gary Glitter Rose West Quem mais vai tomar A vacina Os funcionários Da prisão E um Casper Garnier Típico do sistema Da judicial Britânica Que põe Criminosos Na frente Do cidadão De bem Postou Dr. Mofose Ou Dr. Mofose Em estoial O Sun Afirmou Que Rose É a última Pessoa Que merece Ser vacinada E a última Do jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias Até o fim Vida depois do casamento A esposa Estava lavando a louça Enquanto seu marido Tomava uma cerveja Sentada no sofá De repente O marido se vê Para a esposa E pergunta Amor O que você fazia Antes de casar comigo E a mulher Sem pensar Duas vezes Responde Eu vivia E com essa Eu vou Muito obrigado Pela companhia Da audiência Jornal André Mourinho Edição De Quarta-feira De fevereiro De 2021 Fica para aqui Um super beijo Bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até a edição De quinta-feira De os outros TV's 2021 Se Deus quiser E os anjos De uma perintena Tchau pessoal A gente se vê Por aqui Melhor dia da vida De vocês Abençoados Abençoados A cobertura Agenical Com vocês Assim é Aba pai Nós não somos Os criadores Do universo Mas com certeza Somos Filhos do grande Criador Jesus Cristo O ressuscitado Fui Or O O O O O O Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto